Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui falar e mostrar o resultado desse produto Clinol. A gente já falou algumas vezes sobre ele para vocês, mas hoje a gente vai fazer um teste nesse aquário. O Clinol é um clarificante natural da JBL. Ele é muito interessante porque ele é totalmente natural, o que significa que você pode usar em qualquer tipo de aquário. De água doce e marinho. Aquário que tem camarão, aquário que tem animais que são muito sensíveis, pode usar tranquilamente, porque ele é natural. Como ele funciona? Ele aglutina as pequenas partículas que estão em suspensão na água e fazem com que elas afundem e fiquem mais fáceis de serem puxadas pelo filtro. Vocês vão notar que inicialmente ele vai turvar mais o aquário, mas em questão de 4 a 12 horas, dependendo do tipo de sujeira e tal, ele vai deixar totalmente cristalino. Ele é muito legal para ser usado após manutenção, se você não quer que tenha aquele efeito de quando a gente termina a manutenção fica um aquário mais turvo e tal. Ou se você está com um problema mesmo de um aquário muito turvo, que seja por partículas, não é todo tipo de turbidez que ele retira, mas na maioria dos casos ele vai ter muito resultado. Eu vou colocar aqui nesse aquário. Essa embalagem de 6ml trata até 400 litros, a dose é 10ml para cada 40. Eu vou colocar aqui o Clinol no nosso aquário. Ele tem 60 litros, então a gente vai colocar 15ml. A tampinha vem com uma marcação, ela é dosadora. Então eu vou marcar aqui até 15. E vou despejar no aquário, pode ser em qualquer lugar, com o equipamento funcionando, o filtro funcionando. E agora é só esperar. Vocês vão notar que inicialmente ele vai ficar muito mais turvo, mas não fiquem preocupados que isso vai passar e o aquário vai ficar cristalino. Olha pessoal como ficou bom o efeito do Clinol. Aqui foi após umas 12 horas, mas vocês vão vendo aos poucos como foi clareando até ficar totalmente cristalino. Esse tempo varia de acordo com os equipamentos que tem no aquário, mas com certeza ele vai chegar nesse resultado que é totalmente cristalino. Você encontra o Clinol da JBL nas melhores lojas do Brasil.